o pessoal boa noite né tô aqui para mais um apresonado né eu vou usar as capas de vassoura espero que vocês gostem do conteúdo né essa cozinha simples aqui é coisa que é para o lixo então resolvi usar né coisa que já ia para o lixo né eu não vou usar aqui né eu vou fazer três cursos né e já foi um pouco espaçoso né vou fazer o furo aqui vou fazer só três cursos aqui e aí eu vou fazer só três cursos né mostrar pra você aqui você não jogar mais cabe vassoura fora a folha e é isso que já tá furado né vou fazer um furo nesse vou fazer outro furo aqui acabou o barulho só né vou usar agora vou usar os pregos né vou usar três pregos né eu acho que eu furei muito né furei muito como eu furei muito né não era não ter feito isso vou fazer desse outro lado né eu vou pegar muito né eu vou estragar muita madeira só vai ficar firme né não posso furar muito né porque não fica esse aqui ficou um pouco folgado pessoal eu acho que eu fiz muito errado aqui dá uma consertada aqui né dá uma consertada aqui ok vai ficar assim outro aqui né esse pegozinho aqui é mais curto mais curto mas então eu vou fazer vou fazer aqui ó aqui você pode fazer um né vou botar esse outro papel higiênico e aí pessoal simples 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 aqui se tudo bem você pode você pode pôr um fazer um furo na parede né colocar mais isso aí pessoal vamos vamos pro vídeo né aqui se você quiser fazer fazer algo aqui você pode fazer de qualquer jeito então pessoal vocês aproveitem os cabos de baixo para fazer esse suportezinho né né vou dobrar assim aqui mas é simples né e aí sai pessoal olha como ficou a arte aí que hoje eu fiz muito rápido né aqui pessoal terminei de fazer aqui né o suportezinho de papel higiênico cabo de vassoura pessoal né aí e aí e aí dá para fazer mais um efeito dá para pintar de preto dá para invernizar mas negócio que eu estou sem esses produtos né pessoal mas eu fiz aí né suportezinho não sei se espere aí também estou sem material pessoal senão eu tinha deixado mais tudo pintadinho e aqui dá para assim é furar na parede e deixar ele né firme na parede né furar deixar ele bem bacana né e aí pessoal o cabo de vassoura né com prego é melhor ainda com prego eu estou com um parafuso ele fica mais firme ainda né aí como agora é a noite né muito bom mas se você deixar ele na parede se você quiser também por assim um tipo um deixa esse cabo aqui mais grande mais grande deixa um com a tábua também para ele ficar fixado também você pode colocar na parede né é só ver como ficou aí aí fica assim né ó tem que ficar mais tem que ficar mais ali mas os buracos ficam um pouco torno mas é o seguinte está aí né ó aí aqui 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 você pode fazer mais comprido né aí fica assim ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau.